Aí o Apucarana Esporte vai enfrentar o Nacional Atlético Clube de Rolândia, estádio Olívio Barreto de Apucarana. E a bola rolando, tá valendo. TT na bola, Keno, Keno, olha o cruzamento, passa JP da bola. Keno, que matada de bola, olha o Keno, passou por um, devolução para Keno, ajeitou, perna esquerda, bateu, golaço, gol, Keno, um golaço do Nacional Atlético Clube. Keno, a bomba de perna esquerda, abre o placar em Apucarana. Aí lançamento para o Maranhão na direita, ele tem velocidade, hein? E que velocidade, vai para cima, invadiu a área, ali de fundo, tocou, JP dominou, bateu, gol. Gol, JP o João Pedro. Aumenta para a equipe do Nacional de Rolândia, hein? Que jogada do Maranhão pela direita, hein? Tocou e falou, faz. E o JP fez. Aumenta o Nacional 2x0 em Apucarana. JP. Thomas, Thomas, limpou bem o lance. Keno, pra Keno, linha de fundo, cruzamento, passa por todo mundo. Chegou o Maranhão, ajeitou a bomba. Gol, Maranhão. Uma pancada de perna direita. Confira novamente no replay. Chute forte, cruzado. Não deu para o William. 3x0, o Nacional de Rolândia. E que festa. Keno. Keno. É o lançamento. Lançamento para o Maranhão. Vai pintar o gol, sai o William. Gol. Maranhão novamente. E que lançamento espetacular do Keno. Colocou aí o Maranhão na cara do gol. E ele chutou cruzado no canto. 4x0, o Nacional de Rolândia. Maranhão. Keno recebeu. Na passagem, pra Thomas. Linha de fundo. E a bola sai em escanteio. Aí Keno. Aí a batida é perna esquerda. William pra fora. Escanteio. Que jogo do Keno, hein? Olha o Keno pra cobrança. Pra bola, perna esquerda. Pancada. Gol. Jogadores dizem. Que a bola passou por fora, hein? Vamos ver no VAR. Aí pra tirar a dúvida. Na cobrança da falta do Keno. A primeira impressão de que a bola passou por fora. Mas no detalhe. No lance frisado. Você percebe que a bola. Encombra ali a trave. Isso quer dizer que a bola passou por dentro. Aí novamente no detalhe, ó. Portanto, o Bandeirinha acabou acertando, hein? Pra tirar a dúvida novamente. Pra tirar a dúvida novamente. Aí o Bandeira Bruno. Fernando Aparecido. Rolim. Acertou. A bola passou por dentro. Quinto gol do nacional de Rolândia. Gol dele aí. Keno. O nome do jogo. Paulo Júnior. Pra Copete. De primeira. Pra Paulo Júnior. Protege ali o zagueiro. Agora não saiu. Tocou. Gol. Kaique. Gol. Do nacional de Rolândia. Na bobeada do zagueiro. Aí. O Paulo Júnior tocou. E o Kaique. Empurrou pro fundo da rede. Meia dúzia zero. Aí apita. Márcio Lopes. Guerra termina o jogo. Seis. Nacional. Zero. Apucarana. Pucarana. 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 Pucarana.